Continuando a série de vídeos sobre o Espírito Santo, hoje queremos compartilhar mais um local que vale muito a pena ser visitado. A entrada é gratuita e vai render fotos memoráveis, hein? Então, para saber tudo sobre esse ponto turístico maravilhoso, fica aqui até o final e depois conta para a gente se é ou não é lindo demais. E o nosso lugar de hoje é o Farol de Santa Luzia. Porque viajar é bom demais, mas viajar conhecendo os lugares incríveis e cheios de história é melhor ainda. Esse farol fica localizado na região mais oriental de Vila Velha, denominada Ponta de Santa Luzia, na Praia da Costa. O objetivo da sua construção era orientar as embarcações que transitavam para o interior da Baía de Vitória, em especial o Porto. A sua montagem e inauguração deu-se no ano de 1871, sob o Império de Dom Pedro II. As suas peças pré-moldadas em ferro fundido vieram de longe. Foram construídas em Glasgow, na Escócia. A pedido do então ministro de guerra, o famoso Barão de Cotegipe. Dá uma olhadinha nessa âncora que encontramos por lá. Nem dá para acreditar. Além de apreciar a fantástica vista do lugar, a área do farol conta com uma curiosa exposição permanente de nós. Também tem uma sala de memória, com alguns objetos antigos e lindas pinturas nas paredes que contam a história do farol. Também tem uma lojinha de artesanato para você levar uma lembrancinha do local. As instalações são administradas pela Marinha do Brasil e fica aberta para visitação de terças a domingos, das 9h às 16h30. Então, você já sabe. Se estiver passando por Vila Velha, não perca a oportunidade de conhecer esse lindíssimo lugar histórico. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho